Música Ela nasceu em Diamantina, terra de Juscelino e Chica da Silva. Determinada a realizar seus sonhos, com apenas 15 anos de idade, começou sua carreira no voleibol através de uma carta. Daí em diante, foram muitas conquistas em importantes clubes do Brasil e da Europa e também pela seleção brasileira. Hoje, seu sonho é dar de presente à capital mineira um centro esportivo que estimula a descoberta de novos atletas. Seu nome é Ilma Caldeira, a entrevistada do programa Retratos de hoje. Música E uma seja muito bem-vinda ao programa Retratos. A TV Horizonte, tenho certeza que vamos contar histórias muito interessantes para quem está em casa. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Com muita alegria que eu estou aqui hoje com você. E essa curiosidade, você começou do vôlei, você mandou uma carta para o Minas. Foi isso? Aí começou a sua trajetória? Então, eu sou de Diamantina, a terra do JK. E eu sempre, em casa com o meu irmão Dunga, o Ildivano, ele sempre me mostrava o voleibol, me ensinou a prática do esporte. E eu comecei a praticar, jogava na escola, no Colégio Tiradentes, lá em Diamantina. Aí fui convocada para a seleção de Diamantina para participar do GIME, né? Jogo dos Interiores de Minas Gerais, em Montes Claros, em 1986. Ali todos me acharam uma boa jogadora, todo mundo, Ilma, você tem o potencial para jogar, por que você não vai para uma grande equipe? Só que falar é fácil, né? Mas só que eu não tinha nenhum contato aqui na capital, com nenhum clube grande, né? Aí Deus, Deus é maravilhoso nas nossas vidas, Ele me deu uma ideia de eu escrever uma carta. Aí eu escrevi uma carta e nessa carta eu contei todos os meus anseios, a minha vontade de me tornar uma jogadora de vôlei. Mas mesmo se não desse para eu ser essa jogadora de vôlei, que eu queria muito ter um autógrafo daquela equipe maravilhosa do Minas Tênis Clube, né? Que era a equipe do Yang Vanson, que tinha o Pelé, Henrique Bassi, o Hélder, né? O Minas Tênis Clube com aquela equipe tricampeã. Então era um sonho que eu tinha. Então, de repente, eu escrevi a carta e tive o sucesso, né? Porque o Minas tinha, na época, o presidente urbano Santiago, que ele se comoveu com a minha carta e mandou procurar, né? Quem que é essa menina de Diamantina? Como é que foi a surpresa de receber o retorno da carta? Nossa, eu estava lá em Diamantina num carnaval com meus familiares, né? Com a minha mãe, meus irmãos. A cidade no carnaval fica muito lotada. Quando a vizinha minha, dona Laide, né? Vem subindo a ladeira para dar notícia que tinha o Minas Tênis Clube querendo falar com a Ilma e ninguém lá em casa não sabia, porque quando eu escrevi a carta, ficou só comigo mesmo. Eu não revelei a ninguém. Ah, ninguém sabia. Ninguém sabia. Então foi a partir desse dia que a dona Laide, né? Uma vizinha, como a vizinha tem importância na vida da gente, né? Eles ligaram para a casa dela. É, ligaram para a casa dela, né? E ali ela pegou e me deu o recado. Eu desci correndo e fui lá saber o que era. Até achava que era camisa autografada. Mas não, Deus é maravilhoso. Me deu, assim, a oportunidade de eu vir com a minha mãe, né? Para Belo Horizonte, ficar aqui uma semana e fazer um teste. Então aquilo ali estava iniciando o meu sonho, né? Isso foi em que ano, Ilma? Em 1987. Começava então a sua trajetória. Você tinha quantos anos? Eu estava com 15 anos. 15 anos. Aí minha mãe veio comigo me dando o maior apoio, né? Para eu fazer, Ilma, fica tranquila que você vai conseguir o seu objetivo, né? Claro que ela tinha aquela preocupação de mãe, porque eu estava fazendo, estudando, né? Mineirinha do interior, né? De repente vim para uma capital, tudo seria, né? Assim, muito diferente. Mas naquela uma semana aqui em Belo Horizonte, eu fiz o teste com o Estrela, que é o Carlos Eugênio Estrela, e o Pança também, o diretor, né? O Maurício, junto com o Urbano. E todos avaliaram e viram, né? Naquela semana que eu tinha maior potencial. Porque na hora que eu fiz o teste, no salto, para atacar, eu fluía assim naturalmente. Sempre voava, né? Eu brinco que é só aí o meu dadá que paravam no ar. Mas é mesmo, eu tinha uma impulsão muito... E foi sua característica como jogadora mais marcante, né? Isso, sempre tive uma facilidade de atacar. E de onde que veio isso, Ilma? Eu acho que é do biotipo mesmo, né? Eu sou negra, né? Eu acho que as fibras, né? Sua família, as pessoas são mais altas. Meu pai, né? Ele é falecido, mas meu pai tinha 1,87 de altura. Então, meus irmãos, eu tenho irmãos altos, né? Então, as fibras me ajudam bastante. E o esporte sempre esteve presente na sua vida? Esteve, porque diamantina, você já vê as ladeiras. Subindo e descendo ladeira, ali eu já me preparava. Você só já é um preparo físico. Já é um preparo físico. E sempre assim, adorava brincar com meus amigos na rua, né? Aquelas brincadeiras de ruas que hoje não tem mais, né? Era elástico, jogava dupla, né? A gente montava as redes, até eu com meu irmão, assim, juntávamos barbantes. E ali saiu um vôleibol, uma coisa assim maravilhosa. Então, até mesmo pegar uma goiabinha assim na vizinha, escondido, né? Aquilo ali, querendo ou não, não deixa de ser uma prática esportiva. O vôlei cresceu muito no país, né? Mas acho que tem uma característica do vôlei, que ele não só se desenvolveu em clube, que o vôlei também se jogava, inclusive, nas ruas, né? Isso, nas ruas. Então, lá em Diamantina era um movimento, assim, na Praça do Seminário, na época o prefeito Antônio de Carvalho, ele deu a oportunidade para todo o povo de Diamantina que gostasse do esporte. Ali ele montava a rede e nós, assim, jogávamos. Quem não tinha condição de ir para um clube, tinha a rua para jogar. Então, era um movimento... Era um esporte também democrático, como futebol, né? Você já tinha algum ídolo nessa época no esporte? Olha, eu sempre, assim, via o time do Minas jogando. Então, eu sempre fui fã do Pelé, do Hélder, do Henrique, né? E, assim, vendo... Então, você já era direcionada já para o vôlei, né? Já era direcionada mesmo para o vôlei. Sempre foi o meu esporte, assim, favorito. Você citou que tinha esse espelho, né? Inclusive, na carta, né? Se não desse para fazer o teste, queria, pelo menos, o autógrafo, né? A importância de se ter ídolos no esporte. Eu acho, assim, fundamental, porque hoje, né? Você vê as crianças aí, eles tendo ídolos no vôlei, no futebol. E isso faz com que eles sonhem, né? E queiram realizar o sonho, como eu, uma menina simples, né? De diamantina. Conheci o mundo através do vôleibol. E essa trajetória, retomando um pouco aqui a Belo Horizonte, você fez o teste. Isso. Passou uma semana fazendo os testes. E aí, como é que foi a notícia que você seria... Passaria a integrar o time? Assim, quando eles falaram com a minha mãe, Dona Terezinha, a sua filha foi aprovada? Aí, foi assim, a minha mãe teve que analisar com os meus irmãos, porque realmente seria uma saída, né? De diamantina. Aí, ela conversou com o meu irmão mais velho, o Hilton, e dali eles decidiram que eu viria, mas só que teria que continuar estudando. Então, eu vim para a capital, morava com a minha tia no bairro da Lagoa, um bairro bem distante, como o início de todo jogador humilde, é muito difícil. Eu tinha que acordar muito cedo, né? Para vir para o colégio, na época que era o Colégio Anchieta, que o Minas me deu a bolsa para estudar lá. Um início que não era fácil, mas para quem tinha aquele sonho que eu sempre tive, eu estava fazendo tudo com muita alegria e com muita vontade. E subia, assim, a Rua da Bahia depois da escola para o treino, com maior alegria. E aí, dentro dos treinamentos, eu evoluindo, eu cheguei no meio do ano, em julho. E aí, com seis meses de treinamento, morando com a minha tia, o Minas viu o quanto eu evoluí. E dali eles viram que estava realmente difícil para mim, meio cansativo, porque eu morava num bairro distante e o Minas tinha uma república. Aí, eles conversaram com a minha mãe no ano seguinte, que eu tinha melhorado muito, e que dali eu ia ter uma moradia, iria morar em umas condições melhores para eu me desenvolver. Aí, eu fui morar na concentração, no apartamento do Minas, no bairro Cidade Jardim, na Zona Sul. Aquilo ali, para mim, já estava assim... Tornou-se já um grande facilitador. É um grande facilitador, já estava perto do clube, mais perto da escola, e só evoluindo. Quando eu menos esperava, assim, eu já fui convocada para a seleção Infanto Mineira, depois eu fui convocada para a seleção Infanto Brasileira, de onde eu fui considerada a melhor jogadora do mundo Infanto com o Adson Lima, até voltando a falar dos técnicos. Eu tive o Estrela, eu tive o Pacome, eu tive o Cebola, eu tive o Bernardinho, vários técnicos. Esse que você citou, até inicialmente, são pessoas que formaram grandes jogadoras e jogadores aqui em Minas Gerais. Para encerrar o bloco, você citou sua mãe, seus irmãos, a família, os irmãos, você tem quantos irmãos? Então, é uma família muito numerosa, nós somos 18 irmãos, só que vivo hoje, nós temos, ao todo, somos 15. É uma família, assim, enorme, uma família que eu mesmo já tinha a minha maior torcida, meus irmãos. Então, assim, eles sempre me apoiaram, né? Essa seria a minha pergunta, essa distância inicial da família, a gente vê que você é muito ligado à família, ela te causou alguma questão da saudade, do querer desistir em algum momento? Não, nunca eu quis desistir, essa palavra nunca realmente vinha, não. Veio, sim, as dificuldades, mas eu tenho irmãos aqui na capital, eu tenho uma irmã, uma irmã mais velha que mora aqui, entendeu, da primeira família, tenho sobrinhos, né? Então, eu tinha o meu irmão Dunga, esse que me ensinou que hoje é falecido, morava aqui também. Então, eles sempre estavam ao meu redor, né? E minha mãe vinha dentro do possível me visitar. É, uma bela trajetória que você iniciou aqui. E você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Nós vamos para um rápido intervalo e o Retratos volta daqui a pouco. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos. E hoje conversando sobre a carreira da ex-jogadora de vôlei, Ilma Caldeira. Ilma, você falava dos seus irmãos, né? Essa família numerosa. Alguns outros tiveram oportunidade ou seguiram carreira no esporte? Não, nenhum. Eu tive esse que me ensinou a jogar, o Dunga. Ele chegou só a vir para o Atlético, né? Assim, fez teste, passou, mas infelizmente ele não deu continuidade. É só eu mesmo, atleta hoje da família. Pois é, aí voltando ao seu período no Minas, você já se desenvolveu de uma maneira muito rápida e já começou a atuar também em seleções brasileiras de base. Como é que foi essa trajetória? Foi muito rápido isso acontecer na sua vida, né? Muito. Foi muito rápido porque o Adson Lima, né? Assim, a equipe adulta do Minas. Só lembrando, né? Para quem não conhece, o Adson Lima, né? Que foi ex-técnico do Minas e outros clubes e da seleção brasileira, né? De ciclo olímpico e que infelizmente já nos deixou, mas foi um grande formador e talvez o maior formador de atletas no vôleibol feminino que o Brasil já teve. Para mim, assim, foi o melhor mesmo em base, né? Assim, a nossa geração, eu, Leila, Ana Paula, Ana Flávia, Mariana e tantas outras, porque lembrar que agora, né? De todas, mas assim, o Adson, ele foi fundamental na categoria de base, nos formou e nos preparou, tanto que eu era infanto e ele já subiu a gente para a categoria adulta, de onde esse time foi ali juntas, né? Nós fomos crescendo, assim, e foi uma coisa rápida, porque de repente, assim, nós subimos para o adulto do Minas e fizemos uma boa liga, né? Sendo infanto, juvenil, na época a Unisa, Minas é que patrocinava, aí depois nós perdemos esse patrocínio, entrou a Láqua de Fiore, de onde ali a Láqua foi investindo mais e nós melhoramos mais e conseguimos um vice-campeonato, depois conseguimos o campeonato, né? Assim, com, até depois mudou, foi o Cebola técnico, porque o Adson estava na seleção e foi ali, assim, foi um crescimento rápido, mas de grandes jogadoras talentosas, que fez com que o vôleibol do Brasil alcançasse um respeito a nível mundial. É, foi ali que começou exatamente essa predominância do Brasil. Para uma Olimpíada, né? Conseguir uma classificação para uma Olimpíada. E a gente conversava um pouquinho antes sobre o próprio Adson, né? Que amigo em comum, e você dizia da importância dele na sua formação como pessoa também, né? É importante e é fundamental que os atletas que estão começando na carreira tenham essa presença de treinadores ou de pessoas que auxiliem no desenvolvimento também como pessoa na carreira? É, assim, hoje eu faço educação física e eu vejo o quanto é importante o profissional da nossa área, ele, assim, é fundamental, atuando como técnico, é um psicólogo, né? É realmente um formador. E todos os treinadores que eu tive, eles me ajudaram e o Adson Lima foi fundamental. Nós até brincavamos, né? Regime militar, mas que para mim não foi difícil porque meu pai já era militar. Então, assim, foi uma educação, assim, que eu saí de casa e tive o respaldo e o Minas Tênis Clube também tem uma estrutura maravilhosa, né? Então, as crianças, os jovens que estão no esporte, eles tendo um bom treinador, tendo um bom clube, um clube sério, assim, eles com certeza, se não forem grandes atletas, eles serão grandes cidadãos. Que é importante. Que é o mais importante que eu acho. E aí, sua carreira, você aqui no Minas, você atuou em outros clubes no Brasil e no exterior também. Quais foram os clubes no exterior, ou aliás, quais países no exterior você jogou? Aqui no Brasil, eu só, assim, joguei 10 anos no Minas e 2 anos no BCN, em São Paulo. Depois eu saí, joguei na Itália, na Turquia e tive uma pequena passagem na Rússia. E na Itália foi, assim, um início difícil a gente sair, deixar a cultura, né? Dar a gente uma nova língua, o frio na Europa, né? No início foi difícil. Mas eu joguei com as minhas rivais, com as cubanas, que lá nós éramos muito amigas, né? Então, a Mireia, a Melene, a Ana, todas me ajudaram muito na adaptação lá. É curioso isso, as suas amigas cubanas, mas dentro de quadra não era bem assim. Dentro de quadra era uma guerra. Antes, né, que eu joguei com elas a Olimpíada de 96, de onde até teve aquele episódio triste, daquela confusão, porque realmente ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder e nós sempre, assim, foi uma grande rivalidade, né? Para quem não lembra, em casa, como é que foi esse episódio de Atlanta? Foi em Atlanta, né? Foi na final do jogo. Elas sempre, né? Elas tinham aquela questão psicológica de nos... Isso, jogando a semifinal, jogando a semifinal. Uma passagem para a final da... É, uma passagem para a final. E elas sempre tinham esse forte de tentar nos desequilibrar com o psicológico. Então, a Mireia, né, Lígio, falou algo assim, porque eu, infelizmente, eu não estava presente nesse jogo, porque eu joguei a primeira partida contra elas, que nós ganhamos de 3 a 0, né, que fizemos uma excelente partida e ali eu fui até considerada a melhor jogadora naquela noite ali, eu estava, assim, na melhor forma da minha carreira, só que eu tive aquela lesão seríssima no pé, então eu estava de muleta nessa semifinal, tanto que eu acho que a equipe, assim, sentiu sim a minha falta, porque a Virne entrou bem, mas ela não era, o nosso time era muito acostumado com a minha jogada de fundo, com a bola da linha dos 3 metros. E você estava no auge da carreira. No auge da minha carreira, a Virne entrou muito bem, mas o time era realmente adaptado com o meu jogo, né, então, assim, foi uma perda que o time teve e eu fiquei, assim, muito triste, porque isso a gente não pode, né, nunca... Você acha que isso também influenciou no estado emocional do time? Não só para a derrota, mas também para os episódios aí da confusão com as cubanas? Não, eu acho até que não, porque sempre nos jogos elas usavam isso contra a gente, saltatica, irritando a gente, porque elas viam o quanto nós estávamos bem, então tentava mesmo desequilibrar com o psicológico, mas só que é jogo e realmente ninguém quer perder, né? Mas é bom lembrar que além desse fator psicológico, elas jogavam muito, né? E jogavam muito, era uma seleção fortíssima. Talvez seja a melhor seleção da história. Foi a melhor seleção, Mireia Luiz, Carbajal, a Regla Bel, Regla Torres, então era um bloqueio altíssimo, um ataque, uma força de ataque maravilhosa, assim, elas jogavam muito, então tipo assim, o time era muito bom e nós conseguimos chegar perto, porque hoje as meninas estão de parabéns, hoje o Brasil não perde mais para Cuba. Você acha que o Brasil teve um desenvolvimento físico muito maior nesse período, por isso hoje ele joga melhor, não de igual a igual, mas melhor do que Cuba, por causa do desenvolvimento físico, já que a técnica do Brasil, talvez nessa época, já estivesse no mesmo patamar de Cuba? É, hoje as meninas são maiores, né? Você vê que na nossa geração a Ana Flávia, né, era uma das centrais mais altas, com 1,87, hoje a Fabi, as centrais hoje tem 1,92, até 1,95, né? Então hoje o Brasil é muito bem servido de bloqueio, que na nossa época a Ida era uma jogadora baixa, né? Muito versátil, craque de bola, mas no bloqueio para a gente pegar uma Mirema Carbajal na época nos dificultava, né? Com a velocidade e a força que o voleibol atingiu é praticamente impossível com um bloqueio baixo, se jogar no alto nível. Isso mesmo. Então hoje elas têm altura, né, hoje a equipe do Brasil é uma excelente equipe, você vê para mim a Sheila, uma das melhores jogadoras, sou fã da Sheila, de todas, né? Mas a Sheila, assim, joga muito, né? Como é que você vê a diferença do voleibol, da seleção, especificamente da sua época, para a de hoje? Então é justamente, eu acho que muda, né? O que eu vejo é que hoje elas são mais altas, o ataque delas é mais forte, né? Eu acho que de repente é mais... Mas você jogaria hoje, com alto nível, porque você tinha, além da técnica muito apurada, uma força física grande também. É, realmente por eu ter uma boa impulsão e ter uma velocidade no ataque, com certeza eu conseguiria jogar hoje. Mas cada fase, né, as coisas mudam, as regras mudaram, então tudo, né, com o tempo, com o passar do tempo vai mudando, mas o Brasil é uma potência, né, no voleibol. Nós conquistamos, assim, né, o top mesmo no mundo, então, assim, eu acho que temos que continuar incentivando para a gente manter, porque vem a Olimpíada aí agora, né? E tem muitas equipes fortes também brigando. O time a ser batido sempre, né? Isso, então todo mundo quer tirar o nosso ouro, né? Exato. O voleibol te deu reconhecimento? Olha, eu, assim, agradeço muito a Deus, porque aqui em Minas Gerais eu tenho todo o carinho de todos vocês, sabe, assim, eu não posso reclamar de nada. Mas claro que eu vejo que o ex-jogador, quando nós paramos, assim, muito, os de São Paulo e os do Rio de Janeiro, eu acho que eles ficam mais em ascensão, tem mais, assim, de repente, mais chances de estarem dando continuidade à carreira profissional. Eu acho que nós aqui em Minas, o pessoal tem que olhar um pouco mais para nós, ex-jogadores. Hoje eu estou fazendo educação física e fico doida para querer, né, realizar meu sonho de estar, né, de repente num projeto, ter um centro olímpico ali de formação para atletas, né, assim, tirar esses jovens da rua. Mas só que tudo isso a gente precisa de ter apoio, a gente precisa de ter, né, de ter as verbas e tudo, e hoje eu não tenho ainda esse conhecimento, mas eu creio que eu vou buscar e vou conseguir. Temos certeza que sim, dada a sua história de persistência, com certeza. E nós vamos dar mais uma pausa neste bate-papo com a Ilma Caldeira, mas daqui a pouco nós continuamos para o último bloco do programa Retratos. Uma saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos com o último bloco do programa Retratos. E hoje contando um pouco da vida e da história de Ilma Caldeira. Ilma, seria esta a sua maior frustração, a derrota para Cuba? Talvez não o jogo, mas a sua não participação naquele jogo na Olimpíada de Atlanta? É, eu tenho que ser sincera que isso me chateou demais. Muitas vezes, até hoje, eu me pergunto por que naquele momento, né, tão... eu estava no auge da minha carreira, um quinto metatárcio vai, quebra e me tira daquele, né, de repente seria o ouro do Brasil ali. Você teria condição de jogar final se o Brasil passasse? Eu, eu... Você iria, né, de qualquer jeito. Eu, com certeza, eu iria. E sua maior alegria dentro do esporte, como jogadora, qual foi? Foi ter conseguido chegar a um Minas Tênis Clube, que é um grande clube, participar de seleção brasileira, que é o sonho de todo jogador, né, ir à Olimpíada, ver todos os bastidores de uma Olimpíada que você encontra com aqueles grandes ídolos, igual eu, na época em Barcelona, vi Magic Johnson, Michael Jordan, Carl Lewis, ver, né, os nossos, os melhores atletas do mundo e está ali fazendo parte deles. Então, assim, não tem nem palavras e eu tenho muito é que agradecer a Deus. Hoje eu tenho um filho de seis anos que chama Kelvin, que ele é o meu tesouro e eu tento mostrar para ele o quanto o esporte é fundamental na vida de qualquer ser humano. Se não for ser profissional, ajuda demais no desenvolvimento. Certamente, como você teve, né, os ídolos, né, que você em Diamantina enxergava de longe, hoje você é um exemplo, né, como ídolo no esporte, como pessoa para o seu filho, né, acho que deve ser muito importante isso, de atletas, ex-atletas, né, que tiveram uma trajetória tão bonita, poder passar esse exemplo para quem está bem próximo, né. É, eu acho isso muito sério, a gente tem que estar realmente, né, sendo mesmo exemplo, né, e eu procuro mostrar não só para o meu filho, né, mas para todos que vivem ao... Você ainda é reconhecida como a Ilma do Minas, da seleção, nas ruas ainda? Olha, lá no bairro Gutierrez, ali no Barroca, nem, assim, sou muito querida, né, com os meus vizinhos. Eu acho que Ilma do Minas ficou marcado realmente, está na minha testa, né, Ilma da terra do JK, Chica da Silva, Minas Tênis, então isso ninguém me tira, não, porque foram anos, né, de luta e está registrado. Como é que foi o seu final da carreira? É, o final de todo atleta é doloroso, porque você não quer parar, e eu parei por causa de uma lesão, então eu até tentei ir para a Rússia em 2003, tentando, assim, no psicológico, porque fisicamente eu não suportava mais, então, assim, foi difícil no início, mas agora já passou isso. Agora eu estou sentada com uma turma jovem lá na Uni BH, assim, adorando, assim, zerei a minha vida, estou lá cursando, né, fazendo educação física, de onde eu vejo que futuramente eu vou estar preparada para continuar na minha área. Sim. Você teve a contusão que causou o encerramento da sua carreira, foi no ombro? Não, é assim, é aliás, foi no ombro. O ombro é que, como eu sempre fui atacante, a gente treina demais, na minha geração desgaste, treinamento de 8 horas diário, então todos os atletas vão passar por isso, porque treinamentos fortes, né, não tem como a gente realmente escapar das lesões crônicas. É, o ex-atleta lembra sempre, né, todo dia tem uma dor, tem uma coisa que ele... Ex-atleta de alto nível, como você foi, né? É, fisioterapia acaba até mesmo fazendo parte da nossa vida, né, quando nós tentamos arriscar de voltar a jogar um máster, alguma coisa, é sempre assim, né, as dorzinhas. Você tentou, você chegou a tentar o vôlei de praia? Não, o vôlei de praia não, eu nunca, eu vou ser sincera, eu nunca fui de praia, assim, nunca foi a minha praia mesmo, então eu sempre admirei a Sheldra, que começou jogando comigo na quadra e não foi bem na quadra comigo, mas foi craque na areia porque nasceu no mar, nasceu na praia, então tem que ter habilidade. Muitas jogadoras de quadra tentaram passar pra areia e não deram certo, né? É, você vê que é diferente, é, você vê que é totalmente diferente, né, o jogo. Não é porque a gente joga quadra, né, que a gente vai jogar areia. São esportes diferentes, inclusive. São esportes diferentes, eu na areia realmente, eu nem deslocar, eu não conseguia deslocar bem na areia. E, bom, você está cursando Educação Física, quais que são seus projetos e seus sonhos daqui pra frente? Então, meu primeiro sonho hoje é conseguir a minha graduação, de me formar. E daí, se Deus quiser, dar continuidade, de repente conseguir ter um, assim, um projeto bom que eu vá conseguir estar trabalhando com crianças carentes, entendeu? Mas que eu preciso da ajuda, né, porque sozinha a gente não consegue nada. Então, primeiramente, é tentar a minha graduação, que eu estou já no terceiro período, estou quase chegando lá, passo a passo. E seria exatamente o que esse projeto com crianças carentes? Seria pra formação de atletas no voleibol? É, pra formação de atletas no voleibol, mas pra vida também. É o que eu te falo, que o esporte é fundamental. Se eles não chegarem a uma carreira profissional, ter uma estrutura onde eles vão, alimentem bem, onde eles tenham a prática do esporte, ter um apoio psicológico, porque muitos não têm família, de repente, uma estrutura. O esporte, né, o esporte é sabido que ele traz muitos valores junto a ele. O espírito da integração, da ajuda em comum, da coletividade. Qual que você acha que é o valor que o esporte traz de mais importante para o desenvolvimento do jovem, da criança? Eu penso na questão do, assim, a gente perde um jogo, nós perdemos uma partida e no dia seguinte a gente tem que estar em pé, firme, para jogar o próximo jogo. E a vida, como que a vida é? A vida é cheia de altos e baixos. E o esporte ajuda na formação, porque se você não se dá bem um dia, não significa que no dia seguinte você não vai conseguir realizar o seu sonho. Você não pode desistir, o esporte ajuda nisso. Pelo menos para mim, foi sempre assim, eu tenho as minhas lutas e vejo e não desisto, porque eu sei que eu tenho um Deus, que ele é o nosso ajudador e o esporte me ajudou muito a ter força para superar e ser guerreira. E eu acho fundamental que a gente não desiste. Você um dia está mal, mas você não pode desistir, que no dia seguinte Deus pode mudar a sua história. Com certeza. Vê-se também que você também é muito ligado à questão religiosa. Na importância de se ter essa orientação religiosa na carreira do atleta? Eu acho que é importantíssimo na vida de todos nós seres humanos, por causa do amor. Deus é amor. E quem, nossa, eu acho que quem não acredita em Deus, isso aí não dá nem para comentar. Ele é fundamental. A nossa vida familiar, profissional, sem ele não tem caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. E eu quero juntar isso no esporte, mostrar para essa garotada que eu for trabalhar no futuro, que sem Deus nós não temos vida. Eu vejo eu. Eu passo, hoje eu tenho problema. Mas eu creio com Deus que eu sempre vou vencer. Porque quem tem integridade não desiste jamais. Com certeza. E qual seria o conselho que você daria para aquela jovem que quer iniciar a carreira no vôlei hoje? É sempre persistir e colocar os objetivos, ter disciplina, saber que tem os horários. Você tem que abrir mão de muita coisa, como você mesmo falou. Eu abri mão de família, de morar distante dos meus pais, dos meus irmãos. Então, saber que nada é fácil, mas que com o objetivo, com disciplina e com o que eu te falei, com Deus, não tem erro. Com certeza. E uma, a gente está quase chegando no final do programa, você escreveu aos 15 anos uma carta para o Minas, contando o seu sonho e onde você queria chegar. Se você fosse escrever uma carta hoje, contando um pouco de que foi sua vida nesse período, a partir desses 15 anos, resumidamente, o que você escreveria? Eu agradeceria a Deus por tudo. E se eu precisasse voltar novamente do zero e fazer tudo o que eu fiz, eu faria, eu só tenho mesmo é que agradecer, porque a minha vida é maravilhosa. Tenho um filho perfeito, lindo de seis anos, que está podendo hoje me ver. E eu quero até mandar um beijão para ele, que com certeza ele está me vendo aqui. E ele vem sempre assim, com muita alegria, participando de todos os momentos da minha vida. Então, assim, eu quero agradecer vocês, né, todos os meus fãs, todos que me acompanharam, que nessa vida a gente só tem que agradecer a Deus, que a vida é maravilhosa. Com certeza. Quem quiser ir em contato com a Ilma, acho que tem um e-mail que a gente vai colocar na tela. Isso. Ilma, arroba ilma.com.br, quem quiser entrar em contato, saber mais histórias, alguma parceria também para o seu projeto aí, que você tem, de levar o desenvolvimento do voleibol para as crianças, não só a prática do esporte, mas também, como você disse, levar a questão religiosa, levar a questão também do desenvolvimento pessoal, que é fundamental na vida de qualquer cidadão. Isso aí. Ilma, qual que seria o recado final que você deixaria para as pessoas que querem investir no esporte, com o seu projeto ou com outras atitudes também que possam levar a esses valores que você demonstrou aqui? E desde já te agradecendo a presença aqui no nosso programa. Eu também gostaria de te agradecer e falar com todos que com amor nós superamos tudo, com amor e Deus. É isso que eu quero deixar, essa mensagem, que Deus, Ele é fundamental para nós em todas as coisas. Ilma, muito obrigado. Seu exemplo de vida, eu tenho certeza que ele vai servir de inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Obrigado pela presença aqui no Retratos. Valeu. E o Retratos de hoje fica por aqui. Mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos.tvhorizonte.com.br Também fique sabendo das novidades, nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral Rede de Comunicação Católica. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri